Eu sei que eu fui errado da senhora, me chupé na senhora e me machuquei a senhora. Eu sei, eu conheço, eu fui errado, mas eu tô mesmo. Mas eu não, eu tô trabalhando. O homem que assume as agressões contra uma delegada é Maciel Costa Laune, de 33 anos. Ele tinha acabado de ser preso em Jaraguá, cidade a 121 quilômetros de Goiânia, depois de ameaçar de morte a ex-companheira. Mas no hospital, enquanto esperava para fazer o exame de corpo de delito, as ameaças se estenderam. Tudo começou quando a ex-mulher do agressor procurou ajuda na delegacia, pediu uma medida protetiva de emergência. O homem não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças de morte contra ela e o atual namorado. Mas horas depois, essa história teve um novo capítulo. Este é o momento em que os policiais chegaram até a casa da vítima, que ligou para a delegacia, porque o homem estava lá e continuava com as ameaças. O momento que a gente colocou ele na viatura, que ele pegou um pouco de força, ele bateu o pé. Na hora que ele bateu o pé, ele acertou, me acertou assim, me empurrou. Ele também, ele deu vários chutes ali, tentando... No momento ele consegue sair da viatura, a gente tem que pegar ele de volta. Ele deu um chute que passou de raspão no rosto do meu agente. Maciel, que já estava em liberdade provisória por outros crimes, agora vai responder por ameaça, lesão corporal, resistência à prisão e desobediência. A delegada pediu à justiça que converteu a prisão em flagrante para a preventiva e fez um alerta para que as mulheres em situação como esta procurem a polícia. A gente sempre ressalta a importância de sempre denunciar, de sempre registrar ocorrência. Se for o caso, a gente solicita medida protetiva, a gente não pode se calar.